que é o predador de notícias, é o predador de notícias, mano, primeiro inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Mano, deixa muita curtida, muito like, ok? Quanto mais você deixar like, mais chances teremos de aprender José Eduardo Santo e a família dele. Então, deixa muita curtida mesmo, ok? E assim estareis ajudando o governo angolano a aprender José Eduardo Santo e a família dele. Então, família, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo. E Gino Carneiro acusado de fuga à paternidade. E a J-Lo protege corruptos e atira-se contra o povo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui, agora, no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. E a família, também como eu disse no início do vídeo, é isso mesmo. E Gino Carneiro acusado de fuga à paternidade. Segundo o jornal ORAGÁ, Ezequiel Kukundala, alegado filho feito fora do casamento do general Egino Lopes Carneiro, sente-se abandonado pelo seu progenitor que não quer dar-lhe a paternidade. Desde o encontro com o pai, em 2017, na Assembleia Nacional, afirmou recentemente a vítima ao jornal ORAGÁ. O jovem de 41 anos de idade salientou que está a sofrer muito. Vive no município do Cacoaco, no bairro Belo Monte, e trabalha numa empresa de segurança nos arredores do Benfica, em Luanda. Ezequiel, que diz ser filho do deputado em general, Francisco Gino Carneiro, diz que está a lutar para o mais importante, que é o reconhecimento da paternidade. De acordo com o referido filho abandonado pelo deputado do MPLA, tem estado a sentir alguns desprezos por parte do seu pai. O decreto fez essa pergunta para ele, quem é o Ezequiel Cocundala? Foi e respondeu, sou um cidadão angolano natural da província do Guanzasul, nascido no município do Libolo, em 1986. Filho biológico de Francisco Gino Lopes Carneiro e de Rosalina Cocundala, nesta altura sem reconhecimento da paternidade. O decreto foi e perguntou isso para ele, sei que diz ser filho de Gino Carneiro, de onde tira esta certeza? O Ezequiel respondeu, a certeza que tenho é do fato de ter sido a minha mãe a me explicar. A mãe antes de morrer me dizia que quando fores grande, tens que procurar o teu pai biológico, tendo-me contado que meu pai biológico era o senhor Francisco Gino Carneiro. Aí fizeram outra pergunta para ele, qual é o nome pelo qual o senhor Gino Carneiro conheceu a sua mãe? O Ezequiel respondeu, na altura a mãe era conhecida simplesmente por Rosalina. E fizeram outra pergunta para ele, e depois de lhe terem dito que o seu pai é Francisco Gino Lopes Carneiro, o que é que fez para conhecê-lo? O Ezequiel foi e respondeu de novo, procurei pelo pai e foi simples, sem muitas voltas fui assumindo. No entanto, o pai me apresentou o senhor Marcos Moreira, que felizmente me deu um bom tratamento tendo-me colocado a trabalhar numa empresa que na altura o senhor Marcos Moreira disse ser do meu pai. Mas a questão do reconhecimento até o momento não é tratada. Para mim, esta questão é prioritária. Aí fizeram outra pergunta para ele, quando é que foi isso? O Ezequiel foi e respondeu, em novembro de 2017, e fizeram outra pergunta para ele, quem é o senhor Marcos Moreira? O Ezequiel foi e respondeu, o senhor Marcos Moreira é uma das pessoas mais confiadas do pai, já ocupou vários cargos e trabalhou sempre com o pai. Segundo o pai, era a pessoa que trataria a questão do meu bilhete de identidade com o nome do meu pai assumindo a paternidade. O nome completo do senhor Marcos Moreira é Marcos Sejo de Jesus Moreira, gestor de vários investimentos do meu pai. Aí fizeram outra pergunta para ele, vamos lá para as contas, quando é que você nasceu e quando é que conheceu o seu suposto pai? O Ezequiel foi e respondeu, não é suposto pai, é mesmo o meu pai, senhor jornalista. Como disse, fui nascido em 1978, e conheci o pai em novembro de 2017, e fizeram outra pergunta para ele, e de lá para cá? O Ezequiel foi e respondeu, em 2017, o senhor Marcos colocou-me numa empresa que disse ser do meu pai, fiquei lá por um ano e sete meses, com esperança de que me dariam outro registro, porque o que mais desejo é que seja assumida a paternidade. Aí fizeram para ele outra pergunta, sim, deixou a empresa onde estava colocado, e agora o que faz? O Ezequiel foi e respondeu, hoje sou simples trabalhador de uma empresa de segurança. Aí perguntaram para ele de novo, qual é a função que exerço nessa empresa? O Ezequiel foi e respondeu, sou segurança, caro jornalista, estou despreocupado com o que vou ser, pretendo apenas que meu pai me reconheça como filho. Aí fizeram para ele outra pergunta, conheço alguma das suas irmãs ou irmãos? E Ezequiel disse, sim, vários. E fizeram para ele outra pergunta, pode citar nomes? O Ezequiel foi e respondeu, Barbadinho, Nelo, Mino e Alexandre. Aí fizeram para ele mais outra pergunta, por que seu suposto pai lhe indicou o senhor Marcos Moreira e não foi ele próprio a tratar do seu assunto? O Ezequiel foi e respondeu, o pai disse-me que o senhor Marcos é uma das pessoas de sua extrema confiança e que já trabalha com ele há mais de 26 anos e que era uma pessoa de confiança. Aí fizeram para ele outra pergunta, não vi outra coisa para reclamar, é logo agora? Aí o Ezequiel foi e respondeu, senti inicialmente que o processo de reconhecimento da paternidade estava bem encaminhado, mas desde 2017 que me encontrei com meu pai, nunca mais voltei a lhe ver e nem se diz nada sobre a documentação, ou seja, nem água vem e nem água vai. Aí fizeram para ele outra pergunta, sabe-se dizer em que ocasião a sua mãe conheceu seu suposto pai? O Ezequiel respondeu, sim, segundo a mãe, o meu pai era militar e a mãe era da FNA, na altura se encontraram na província do Quasar Sul, na zona do Nibolo e começaram a namorar. Naquela altura do encontro com o pai, foi dispensado o DNA, mas que, caso haja necessidade, estou disponível para fazer. Este semanário procurou ouvir o general e deputado Egino Lopes Carneiro, mas sem sucesso. Já o seu suposto testa de ferro, Marcos Moreira, salientou que eu não tenho nada a ver com este assunto, se quiser vamos falar com as partes integrantes da situação. Eu respondia pelo camarada Egino Carneiro quando ele era governador, agora já não está no governo e não posso falar a respeito disso. Então, família, este é o problema dos nossos papoites, estás a ver? E há muitos cotas mesmo aí naqueles tempos das fadas, das guerras, criaram um boi de boa mesmo, entendeu? E fizeram um boi de filho mesmo, fizeram um boi de filho mesmo e o resultado é esse, entendeu? Agora não querem assumir, não querem, mano, nos países dos outros, nos países dos outros, fuga paternidade ou... E não um pagamento de pensão alimentícia da cadeia, o que mais da cadeia nos países devolvidos, mas como aqui em Angola, isso é mesmo assim. Então, família, sem mais blá blá, partimos por outra notícia, ok? E a família, também como disse no início do vídeo, é isso mesmo, Cheilo protege corruptos e atira-se contra o povo. Várias são as figuras em que João Lourenço insiste em manter no seu governo, que sempre foram acusados de corrupção e má gestão de fundos públicos. O titular do Poder Executivo continua a mantê-las na sua governação, recebem diretamente a sua proteção, violando a Constituição da República e não se sabe por que é que a lei serve para uns e não para os outros. E, ah, segundo o jornal ORAH, houve o caso mais sonante do ex-vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente, que estava sobre investigação de corrupção e falsificação de documentos. João Lourenço vociferou, bateu e rebateu para que o processo fosse transferido para Angola e as autoridades portuguesas para salvaguardarem as relações que estavam a ser beliscadas, foram forçadas a ceder. Enquanto ocorria este processo de negociações, o presidente da República tomou a posição de não nomear o representante da embaixada angolana na República Portuguesa e tudo parecia que era uma forma de pressão psicológica ao Estado português. E só foi nomeado o embaixador de Angola para ir representar o país nas terras lusas. Posteriormente, J-Lo anunciou o repatriamento de capitais, mas não se faz uma investigação profunda de quem roubou o dinheiro do país e guardou no exterior. Não se disse ao povo soberano quando é que foi retirado a forma ilícita dos cofres dos Estados e por que é que os mesmos valores desviados têm que voltar para as mesmas figuras. Os meios de comunicação social têm estado a denunciar vários factos de governantes corruptos e com provas, mas nenhum diretor foi chamado para mostrar as provas para se constituir com o processo crime contra o referido dirigente. Mas quando é o contrário, os mesmos processam o jornalista e acusam de calunha e difamação, portanto, que o governo João Lourenço pretende nestes primeiros cinco anos de governação. Depois da transferência do processo, já se passaram mais de três meses, as autoridades angolanas não diz absolutamente nada para não dar sequência à investigação do atual deputado. Uma das figuras que não tem sido vista com bons olhos diante da sociedade é o governador provincial do Moxico, Gonçalves Guandumba, que era ministro da Juventude e Desporto no mandato de José Eduardo Santos e que, segundo fontes do referido ministério, dava a premisa ao nepotismo e o amiguismo para exercer cargos de relevo para a instituição e gostariam que a PGR fizesse inquérito nas contas do Ministério da Juventude e Desporto para se referir os destinos das verbas e dos supostos programas que eram apresentados diante da sociedade. E a Moandumba, que também foi acusada de tentativas de corrupção a um dos semanários do país, voltou a merecer a confiança do J.Low, do João Lourenço, no passado congresso do MPLA, onde José Eduardo Santos entregou a direção do partido a J.Low. Na mesma senda, Gonçalves Guandumba foi indicado para fazer parte do berial político dos camaradas. As políticas implementadas pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço não têm sido satisfatórias para os anseios da população angolana e o que se vê é mais penalização ao povo do que fazer cumprir a constituição da república e J.Low pode se transformar no pior ditador que o país já teve. Caso os seus anseios de fazer Angola do seu jeito cair no saco de roto, desde a sua investidura aos 26 de setembro de 2017 como presidente da república de Angola, começou a dar passos que davam a entender que a sociedade civil aos políticos religiosos e povo angolano que era salvador da nação que não há muito tempo que estava sequestrada por políticos do MPLA. Logo, no princípio, deu uma conferência de imprensa onde a publicidade enganosa que passava nos meios de comunicação social pública era onde todos os órgãos de imprensa e jornalista do país estavam convidando para referir da cerimônia. Mas na data marcada foram selecionados os meios e os profissionais que tinham que fazer perguntas ao presidente João Louenço. Já o jornalista do Palácio Presidencial, o porta-voz da presidência da república, Luiz Fernando, anunciou os órgãos que poderiam fazer perguntas ao chefe de Estado e maioritariamente foram os meios públicos, deixando de lado aqueles que sempre consideram como imprensa privada, deixando os sites e jornais independentes de fora. Na altura, a população angolana criticou bastante a classe jornalística com justa razão porque não sabiam que os jornalistas foram submetidos a cumprir com as regras de casa e resumir apenas o país em duas perguntas e isso não é possível. A Operação Transparência, que começou a 25 de setembro do corrente ano, veio mostrar que o Estado angolano havia perdido o controle do país porque não se admite que uma província com mais de 700 mil habitantes vivendo na pobreza extrema, os seus dirigentes locais não conseguem fiscalizar o espaço territorial. Com a Operação Transparência, descobriu-se que na província da Lunda Norte não tem executivo porque com o fim da atividade de repratiamento, constatou-se que mais de 300 mil cidadãos estrangeiros residiam ilegalmente naquela província com o objetivo de explorar os recursos naturais do país. Fontes próximas ao comando provincial da Lunda Norte afirmaram que durante a operação houve violações dos direitos humanos. Vários militantes roubavam os bens dos cidadãos, obrigavam a vender os meios que possuíam e quando chegavam na fronteira eram recebidos as verbas e muitas vezes com tortura e questão que não se cala. É onde que os diamantes e dinheiros encontrados com comerciantes das pedras preciosas foram. Operação Resgate A Operação Resgate deveria começar nas administrações municipais porque são os principais violadores de lei. São eles que roubaram o povo durante os 42 anos que o governo está no poder. Portanto, é triste quando vimos pessoas que se dizem ser jurista e interpretam mal a lei. Frisou recentemente William Tonetti a um dos órgãos de comunicação social da capital do país. Na altura, para o jornalista William Tonetti, esta medida é ilegal porque viola a Constituição da República de Angola. O que o Estado deve fazer é se organizar para o melhor funcionamento das instituições. De acordo com o jornalista, as receitas que o governo foi arrecadando durante vários anos chegariam para construir mercado de três ou mais quatro andares, mas ninguém vê destinos das cotas que são cobradas aos pacatos cidadãos. E se as pessoas que dirigem o país saberem o que é a fome e perceberem, por que é que as pessoas vão às ruas vender? Muitos dos governadores, policiais, administradores, fiscais e ministros não dominam a lei do comércio angolano porque até a mesma é clara e só falta uma boa interpretação e o que vai acontecer é que uma confusão a nível do país porque o povo não terá o que comer e o ministro Ângelo da Vaiga Tavares não se pronunciou sobre leis ambulantes e feirantes porque elas existem, afirmara, torna-te. Epa, família, esse foi só mais um dos casos, né? Epa, esse nosso governo J-Lo é uma vergonha, sabe? O MPL é uma vergonha em si. Eu até não vou comentar porque o que eu falei, você já dá mais ou menos para entender, né? É mais ou menos isso. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo porque isso também é notícia. É tudo bonito, é tudo bem, até o próximo vídeo. MS TV, a TV que não bajula você, a TV que chega até você.